Música Andar-se a pinchar na corrente Música Onde tem uma mata-visa, no pão não é mentoria Dei-se um rei chão de barroco, amarrei com cipó-cam-vira E a metes na beira da lagoa, não só para pescar traíra Eu não me incomodo, eu me chamo a rei cipó-cam-vira Um lugar que o enrola, muita gente admira Tem umas menores que eu sinto O ar que joga a cor, dando o barulho corrido. O ar que joga a cor, dando o barulho corrido. O ar que joga a cor, dando o barulho corrido. O ar que joga a cor, dando o barulho corrido. O ar que joga a cor, dando o barulho corrido. O ar que joga a cor, dando o barulho corrido.